Este molho à bolognesa é super fácil e prático de fazer e fica muito saboroso. Combina super bem com o macarrão, uma refeição rápida e prática. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra receita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto